O Atlético Clube Goianiense é uma gremiação esportiva brasileira da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, possuindo as cores preto, branco e vermelho, e o seu mascote oficial é o Dragão. Realiza seus jogos comando de campo no estádio Antônio Ascioli, também conhecido como Castelo do Dragão, localizado na cidade de Goiânia, tem a capacidade para 12.500 espectadores e pertence ao próprio Atlético Goianiense. Embora historicamente tenha atuado também no estádio Olímpico Pedro Rodovico Teixeira e as suas partidas com maior demanda de público, tem ocorrido no estádio Serra Dourada, o maior da capital Goiânia. O rubro negro goiano tem como seus principais rivais os seguintes clubes, Goiás, Vila Nova, Goiânia e o Anapolina. O Atlético Clube Goianiense foi fundado a 2 de abril de 1937 no bairro goianiense de Campinas. O primeiro presidente foi Antônio Ascioli, descrito por atleticanos que o conheceram como um homem que vivia pelo Atlético. Por exemplo, foi ele que conseguiu o terreno para a construção do estádio do clube que leva ao seu nome. Um ano após a sua fundação, já conquistava o título Cidadino de Goiânia, sendo convidado pela Federação Goiana de Futebol a disputar a primeira edição reconhecida da divisão principal do Campeonato Estadual de Goiás em 1944. A sua estreia no futebol profissional não poderia ser melhor, já que foi ele o campeão estadual daquele ano. Aliás, na década de 40 conquistou mais dois títulos da categoria em 47 e 49. Na temporada de 1964, o dragão alcança o hexacampeonato estadual e através desse importante título, o rubro-negro goiano conquista uma vaga para sua primeira competição a nível nacional, no caso, a Taça Brasil de 65. Na classificação final da competição, os goianos terminou na décima colocação entre 22 equipes participantes, nada mal para uma equipe estreante na competição mais importante do país na época. Já em 1971, o Atlético conquista o primeiro título nacional da história do futebol goiano, o torneio de integração nacional. Esta competição reuniu 16 times de 11 diferentes estados do Brasil. Em 1981, foi realizada a segunda edição da Taça de Prata, o Campeonato Brasileiro da Série B. Foi disputado por 48 equipes, entre eles o estreante atlético goianiense. Infelizmente, essa competição foi desastrosa para o clube, já que na classificação final ficou na vice-lanterna. A Copa do Brasil de 1989 foi a primeira edição da competição. A CBF, organizadora do torneio, convidou os 32 melhores clubes do Brasil naquela ocasião para participarem. Entre eles, estava presente o Dragão Campineiro. Infelizmente, na Série B de 89, o Atlético ficou na lanterna do seu grupo, dessa forma, tendo que disputar a Série C do ano seguinte, a última divisão nacional na época. É, mas há males que vêm para bem. Por exemplo, em 1990, o clube conquista o seu primeiro título do Campeonato Brasileiro da Série C, retornando assim à Série B novamente. Na temporada de 2003, o atlete goianiense passa até então pelo seu pior momento na história, quando foi rebaixado para a segunda divisão goiana, tendo que disputar em duas temporadas, 2004 e 2005, quando foi campeão e conquistou o acesso à elite estadual. Em 2008, foi um ano de reconstrução para o Atlético Goianiense. Nesta temporada, quando disputava a Série C do Brasileirão, o clube, a fim de se reestruturar, montou um forte time, a mobilização fez efeito e assim conquistando o bicampeonato brasileiro da Série C, além do acesso à Série B com antecedência. No ano de 2010, o Dragão voltou a disputar na elite do futebol brasileiro após 24 anos, já que a sua última participação teria sido em 1986. O clube conquistou o acesso após ficar na quarta colocação da Série B de 2009. Na Série A, disputou por três anos consecutivos até 2012, quando infelizmente foi rebaixado à Série B. Curiosamente, 2012 também foi a estreia do Atlético em uma competição internacional oficial, a Copa Sul-Americana, tendo conquistado a vaga na Série A de 2011 e na 13ª colocação. Já a nível nacional, cinco anos mais tarde, o rubro negro goiano volta a configurar na principal divisão do Brasil, sendo inclusive o grande campeão da Série B de 2016. Em contrapartida no ano de 2017, a equipe não conseguiu se manter na elite e mais uma vez, para a tristeza e angústia de seus torcedores, foi rebaixado. Aliás, essa foi a pior campanha do clube na Série A, ocupando a lanterna da competição. Já em 2019, sob o comando do treinador Eduardo Barroca, o Dragão conseguiu acesso para a Série A. A campanha que lhe rendeu a vaga foi da seguinte forma. Em 38 rodadas, somou 62 pontos, vencendo 15 partidas, empatando 17 e perdendo outras 6, encerrando na quarta colocação. No presente momento, ano de 2022, o Atlético Clube Goianiense irá para a sua terceira temporada consecutiva na elite. O clube também tem vaga garantida na Copa do Brasil. Além disso, irá disputar uma importante competição internacional, a Copa Sul-Americana. Algumas curiosidades e fatos históricos. Você sabia que o Atlético Clube Goianiense tem as cores inspiradas no Flamengo do Rio? Pois é, por escolha da maioria dos fundadores, o uniforme tem as cores vermelha e preta, alusão ao Clube Carioca. O seu antigo escudo também foi inspiração no modelo de outro grande clube do Brasil, no caso, o do São Paulo Futebol Clube. O Atlético é um dos pioneiros do futebol goiano, sendo o terceiro clube mais antigo do estado de Goiás, além de ser o primeiro campeão do estado, façanha conquistada em 1944. A maior goleada do campeonato goiano pertence ao dragão campineiro, quando emplacou nada mais nada menos que 14 a 0 no Botafogo Futebol Clube em 1948. Campanhas de destaque, quarto colocado na Copa do Brasil de 2010, quarto colocado no Campeonato Brasileiro da Série B em duas ocasiões, 2009 e 2019. Também conseguiu a quarta colocação na Série C em duas oportunidades, 1995 e 2011, além de possuir 18 vices campeonatos estaduais da primeira divisão até a temporada de 2021. No ranking nacional de clubes da CBF, o rubro-negro goiano ocupa a 16ª posição, com 8.548 pontos, ranking referente a 2022. Entre os seus principais títulos oficiais, ostenta quatro conquistas nacionais, sendo dois campeonatos brasileiros da Série C em 1990 e 2008, um Campeonato Brasileiro de Futebol da Série B na edição de 2016 e um Torneio de Integração Nacional em 1971. Levantou o troféu do Campeonato Goiano em 15 oportunidades, tendo como a última conquista em 2020, duas Copas Goiás na temporada de 68 e 98, oito torneio início, bicampeão do torneio incentivo em 75 e 77, além de um campeonato goiano da segunda divisão em 2005. Levantou o troféu do Campeonato Goiano em 15 oportunidades, tendo como a última conquista em 2015. Levantou o troféu do Campeonato Goiano em 15 oportunidades, tendo como a última conquista em 2015.